Para António José Seguro, trata-se de uma falta de respeito do Governo para com os profissionais de saúde. O líder do PS passou amanhã no Instituto de Medicina Molecular, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde voltou a lembrar que os cortes no setor estão a tirar o acesso a muitos portugueses ao Serviço Nacional de Saúde. Acho mal. Isso significa que o Governo não respeita a dignidade dos profissionais de saúde e, neste caso concreto, dos enfermeiros. Tenho notado que cada vez há mais portugueses a terem dificuldades de acesso aos cuidados de saúde. E os dados estão aí. Há uma diminuição dos números de urgência, de cerca de 219 mil durante os primeiros 4 meses deste ano, comparado com os meses do ano passado. Isso seria uma boa notícia se não fosse que nos cuidados primários também há uma diminuição ainda maior, na ordem dos 341 mil consultas no igual período. O que significa que há menos consultas, há menos pessoas a aceder aos cuidados de saúde. Isso, naturalmente, é uma grande preocupação, porque, como eu tenho dito e repetido, com a saúde dos portugueses não se brinca.